A terça-feira começou com o clássico do Sub-20 no Sesc Venda Nova. Com o time alternativo, o Galinho enfrentou o América pela 13ª rodada do Campeonato Mineiro. Davidson, camisa 10 do Galo, começou dando trabalho para o goleiro. Aos 21 minutos, o América abriu o placar. O atacante Lincoln mostrou habilidade nesta jogada e o 9 do Galinho, Michael, finalizou. No segundo tempo, o Galo teve boas chances e pressionou o adversário até conquistar o empate no último minuto do jogo. O gol foi de Thiago Juan. Sim, a gente veio com a proposta de jogo ali que no primeiro tempo a gente tomou um gol, mas o professor falou com a gente para acreditar até o final que a gente estava bem, só tinha que consertar algumas coisas e graças a Deus a gente foi feliz ali, acreditando até o final e conseguindo empatar o jogo. Eu fiz o último jogo, o último gol ali contra o São Paulo, graças a Deus consegui fazer um hoje. Ainda bem que a fase está boa, agora é aproveitar as oportunidades e continuar ajudando a equipe com os gols. Com este resultado, o time comandado por Leandro Zago assume a liderança do Campeonato Mineiro com 29 pontos. O empate conquistado no último minuto, sua opção também de entrar com o time reserva? Na verdade, a ideia nossa é que a gente colocasse os jogadores do grupo que estavam com uma carga menor de jogo, então a gente sustentou eles no campo com 70, 75 minutos quando a gente iniciou as trocas, porque a ideia nossa era equilibrar as cargas, a gente vem com um grupo com muito volume de jogo e ele precisa recuperar, então a gente está aproveitando esses nove dias de intervalo entre o jogo de São Paulo e o jogo contra o esporte para isso. E dentro do nosso processo, hoje a gente considerava um treinamento no período da tarde, vamos fazer com aqueles para a gente poder participar dessa recuperação. A gente gostou muito do comportamento, eles conseguiram imprimir de uma forma os comportamentos que a gente vem tendo com a equipe que vem jogando brasileiro, então isso foi importante para a gente também usar o jogo, a gente sabia que era um clássico muito forte, mas também para ver os jogadores, como que eles estavam em relação à performance, se eles desempenharam bem. E a gente ainda conseguiu no final um gol ali, que eu vejo que fez justiça ao que foi o jogo, porque a gente teve duas chances de gol antes do América abrir o placar, a gente já poderia ter feito o gol, e depois a gente teve alguns contra-ataques que por detalhe ali a gente não tinha empatado. Quando a gente corre e se dedica pela mística da camisa, as coisas acontecem também, aqui é galo, velho, as coisas aqui acontecem diferente. Se for fazer um gol no final tem que ser nosso como foi hoje, é assim que tem que ser, é assim que a gente tem que se entregar para o fim. E aí Galo, Galo, Galo Galo, Galo